Eu quero me escolher de baixo, desta sua saia, pra fugir do mundo Pretendo também me embrenhar, no emaranhado, desses seus cabelos Preciso trevo no seu sangue, no meu coração, que é tão maravilhoso Me deixe de trazer o dedo, pra no capo né, fazer os meus amigos Me deixe de trazer o dedo, pra no capo né, fazer os meus amigos Eu quero ser meu suzado, pela água penta, tem sojado, que pica Que bom você fotogravar, pelas retinas, desses cortes lindos Me deixe de bruxar, pra acabar de ver, se essa desvitimia Vem logo, vem com graça meu, chego de baixo, desta da polêmia Vem logo, vem com graça meu, chego de baixo, desta da polêmia Eu quero ser meu suzado, pela água penta, tem sojado, que pica Que bom você fotogravar, pelas retinas, desses cortes lindos Me deixe de bruxar, pra acabar de ver, se essa desvitimia Vem logo, vem com graça meu, chego de baixo, da da polêmia Vem logo, vem com graça meu, chego de baixo, da da polêmia Vem logo, vem com graça meu, chego de baixo, da da polêmia Vem logo, vem com graça meu, chego de baixo, da da polêmia Vem logo, vem com graça meu, chego de baixo, da da polêmia Vem logo, vem com graça meu, chego de baixo Eu cheguei, não foi você, não. Ah, não? Ah, não? Chegamos da onde, Berta? Da onde? Lá da Boa, ele. Lá da Boa, ele. Lá da Boa.